Fala galera como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que todos estejam muito bem Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, eu sou o Jonathan Wesley Eu sou a Jessica E esse é mais um vídeo aqui do canal Então galera, nós estamos aqui em algum lugar do Brasil Já não estamos mais no Rio de Janeiro, graças a Deus E estamos aqui debaixo de chuva Estamos aguardando para carregar para algum lugar do Brasil Ainda não sabemos para onde vamos Ontem eu consegui fazer a proeza de perder a tampa do meu tanque E agora o colega veio chamar eu ali Porque eu já tinha visto, mas estava um solão E como meu tanque não está tão cheio, então não estava derramando Mas ele veio me chamar aqui para colocar uma sacolinha na boca Daí galera, eu vi o que eu falo Muita gente fala que eu falo muito rápido E aí eu falo rápido, acho que meio resmungado Que ele perguntou de qual país eu era Fraco Meu Deus, eu era venezuelano É, então galera Eu não me conheço, senhor É que eu não... Eu não o conozco, senhor Eu compreendo muito bem, eu há muito tempo agora fora do país e não compreendo Espero que... Espero que talvez ele me conheça E outros de outro país, um homem de respeito como eu Mas enfim galera, vamos ao que interessa Galera, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aí Um pouquinho da minha experiência, como foi E para você aí, se te servir de exemplo Para aqueles que estão querendo iniciar, estão começando Que está difícil, porque... Acredite galera É difícil para todo mundo Todo mundo Ah, poxa De degrau em degrau Às vezes o cara... Acontece do cara pegar, sair Tirar a carteira Não ter experiência em nada Pular direto de uma carreta E pegar um Robocop Ou um Scania novo Acontece Mas assim É... Quando o cara acontecer isso Tem que levantar a mão para o céu E agradecer a Deus Porque é difícil Hoje as empresas elas pedem E exigem Pelo menos de um... Um ano No mínimo De um a dois anos de experiência No mínimo Então assim É... É complicado galera Mas assim Não seja... Não significa que seja impossível Mas eu vou dar uma comparação para você Imagine você Tendo um carro avaliado aí Em um milhão de reais Vamos dizer que você é um magnata E tem um carro avaliado em um milhão de reais Aí Aí É... Você tem um vizinho Que ele só Te cumprimenta assim de irmão Ô do vizinho Você não sabe o nome dele Você não sabe Você não sabe nada dele E você ouve Boates que ele Recém tirou a carteira Recém tirou a categoria Para carro AB Beleza? Aí o que acontece Você um dia chega na tua casa Está um dia de chuva O cara bate no portão da tua casa E pede o teu carro emprestado Para ir no mercado E o mercado Fica um quilômetro Apenas E aí Você empresta Ter um carro de um milhão de reais Para uma pessoa Que recém tirou a bilhetação? E eu acho que não, né? E eu acho que não Eu acho que você vai falar Não, eu te levo lá, né? Isso você foi muito bonzinho Porque, galera Então, por que eu estou falando isso? É... Imagine Hoje uma transportadora Ela investe Milhões Numa frota Cada caminhão aí Mole, mole aí Chega a seus Quinhentos mil reais Fácil, né? Isso estamos falando aí É... Uma faixa básica De um valor básico De um caminhão Agora imagina uma pessoa Que não tem experiência de nada Nada, nada, nada Nunca pegou Ela... Ela pega um caminhão Tipo assim Um cavalo, né? Que nem eu estou aqui Um Robocop Engatado numa câmera fria Que só o aparelho ali Muitas das vezes Custa cento e poucos mil reais Só o aparelho Estamos falando só do motor Fora a carreta Aí envolve pneu Envolve... Enfim Não vai entrar nessa questão Conjunto Conjunto Avaliado De quase um milhão de reais E dá na tua mão Às vezes Você vai carregar uma carga Que é mais cara Que o próprio conjunto Entendeu? A responsabilidade Ah, mas a empresa Não é que a empresa Não te dá oportunidade Porque ela é ruim Então... Às vezes a seguradora Também não aprova Entendeu? Muitas pessoas Tentam ingressar Em algumas empresas E não conseguem Pela seguradora A seguradora também Corta É certo? Não Eu acho que todo mundo Merece Tá? Ah, mas por que as empresas Não dão escolinha? Ao meu ver Ao meu ver Beleza? Vou dar uma opinião minha Não estou falando que Seja isso Imagina você Sai lá Sei lá Lá do Maranhão Lá de cima do país E vem aqui pro sul Fazer um teste Numa empresa Onde que eles estão A escolinha Beleza? Aí a empresa Fala assim pra você Sai daí Sai daí Vem aqui que eu vou pagar Estadia do hotel Vou pagar pra você Passagem de avião De ônibus Que seja Enfim Você vai Trabalhar Aí beleza Você chega ali Aí você No primeiro momento Você Embarca no caminhãozão Já tô montado Aí Passa três meses Você Cai na ilusão Se decepciona Vê que Tá longe de casa Talvez o salário Por você ser iniciante Não é tão bom Acontece Às vezes galera A empresa Ela investiu em você Na escolinha Te deu treinamento Desengatou Engatou E pai Você ficou três meses Na empresa E saiu É prejuízo Ah mas Mas a empresa Ganhou em cima de mim Não Galera Vamos Revenhando Vamos ver assim Eu não vejo Que a empresa Ganha Em cima do motorista Ou em cima Do funcionário Se eu tiver uma empresa O meu pai Teve uma empresa A gente pagava Prestação de serviço Entendeu Eu vejo assim Eu recebo Pela minha prestação De serviço Eu sou motorista É óbvio Que a empresa Vai ganhar em cima de mim Se eu fosse borracheiro Fizesse serviço De borracharia Fizesse serviço de mecânica Ah eu faço Aí a empresa Está ganhando em cima de mim Ah eu vou lá No meu dia de folga Vou lá Vou ficar Sei lá Vou ficar fazendo rodinhas De pneu Aí a empresa Está ganhando em cima de mim Porque eu estou fazendo Além do meu serviço Se ela não me pagar Ela está ganhando em cima de mim Eu estou sendo Vamos dizer assim Judicado Vamos dizer assim Ah mas Aí entra a questão Só que Você está na beira da estrada Ali Duas horas da manhã Aí você pega E estoura um pneu Ou melhor Não vou nem colocar pneu Porque pneu Se estourou Vai embora Mas estregou ali Sei lá Travou uma cuica Que já aconteceu comigo Travou uma cuica Ah vou cruzar os braços aqui Estou no rodoanel Que se lasque Mas você tem que colocar Que tua vida está em jogo Se você não souber Isolar uma roda Cara Tua vida está em jogo Ah porque o teu patrão Pode ter certeza Que ele não vai pegar O carro dele Um avião O que seja Para vir tirar você do prego Ali Uma hora Duas horas da manhã Na beira da asfalto É você E você Entendeu Então pelo menos O básico A gente tem que saber Mas sem delongas Eu acho que eu falei Um pouquinho Um pouquinho fora do contexto Eu estou dando a minha opinião Mas eu vou contar um pouquinho Como que tudo aconteceu Para mim E aí você vê Se serve de exemplo Para você Galera Não é novidade Eu já contei isso Em vídeos anteriores Eu comecei bem cedo Eu vim do interior do Paraná Era uma cidadezinha Chamada Araputi Eu vim para Curitiba Para ganhar a vida E Meu sonho sempre foi Ser motorista Embora eu não Não tinha experiência Ainda era bem jovem Eu vim Do interior Para Curitiba Cheguei em Curitiba E trabalhei Três meses Como chapeiro Nesses três meses Fui lutando ali E tal Eu sempre fui um cara Muito dedicado Muito dedicado Tanto que eu entrei Como chapeiro E no final Eu saí como balconista Porque O mais comido Que fazia lança Sim galera O mais comido Que fazia lança E eu me enrolava muito Eu não tinha o hábito Imagina Não tinha experiência Não tinha experiência E eu tinha saído Do escritório Desculpa né galera Fresca Eu fui estudado Estudei em Harvard Muitos anos Eu trabalhava no escritório Para o meu pai Meu pai infelizmente Fechou a empresa E tal Devido aos problemas E a gente veio embora Para Curitiba Eu e ele A princípio Depois a gente Um mês depois A gente trouxe a família toda E eu sempre fui dedicado Galera Eu entrei como De chapeiro Nessa empresa E aí fui trabalhando Fui trabalhando E tal Também um mês de chapeiro Vamos dizer assim E aí os outros dois meses Eu fui do balconista E eu era ruim De conta O que eu fazia Meu horário era das 4 da tarde Até meia noite Até às 11 horas Eu lembro que Eu pedi para mim cedo Eu fui no período da manhã Sem receber nada por isso Só para mim aprender Porque eu tinha medo deles Me mandar embora Então eu pedi para mim Fazer o período da manhã Beleza? Aí beleza Meu irmão pegou Nessa época Meu irmão trabalhava Numa Fábrica de imóveis E ele Falou para mim Ah estão precisando De ajudante lá Daí ele sabia Que era meu sonho Viajar Ganhar o mundo Peguei Falei para ele me indicar Ele me indicou O cara mandou eu ir lá Daí Beleza Fui lá Cheguei lá Acertei Só que o caminhão Ia chegar em uma semana É O Caminhão de São Paulo Ia chegar em uma semana Galera Eu fiquei Acho que eu fui lá E nossa Acertei o serviço Não Eu fiquei lá Fui lá Quebrei parede Para o cara O cara explorou Em uma semana Quebrei parede Fiquei varrendo Lá o pátio dele Mas assim Sempre dando graças a Deus Sempre dando glória E aí O tempo passou E tal O mesmo cara Que me deu oportunidade De ajudante Me deu oportunidade De motorista E o tempo passou E tal Eu trabalhei Meus 18 Até os 24 anos Mais ou menos Ali Acho que foi até os 24 anos Enfim Vamos ao que interessa Galera Eu só saí dele Porque ele Vamos dizer assim Ele quebrou as pernas Ele não Foi vendendo os caminhões Eu não tinha mais Me dispensou E Aí ele falou para mim Olha João Eu tenho que dispensar Com você e tal Só que eu não tinha Registro na carteira Então galera Daí Eu peguei E saí com uma mão na frente E outra atrás Abandonando o rabo Como nas dias aqui no Paraná Eu saí com mil e Mil e poucos reais No bolso E Meu acerto Violento acerto A gente tudo se chama Saí com mil e poucos reais Daí galera Eu fui lá Paguei minhas contas Dei um dinheiro para minha mãe Comprei um rastelo Uma vassoura E peguei uma roçadeira emprestada Peguei um carrinho de mão E fui ó De porta em porta Para cortar grama E eu tinha dado a entrada Na minha carteira Categoria E Dei a entrada em categoria E E E fui de porta em porta Batendo Batendo palma Cinquantão aqui Vintão ali Foi Deixei a vergonha de lado E foi assim que eu tirei Minha carteira para carreta Mas Fui humilhado Fui zoado Pode ter certeza que Fui zombado Fui desacreditado Teve pessoas que não acreditaram Né E mesmo assim Galera um dia Eu vou confessar uma coisa para vocês Um dia eu sentei-se na calçada Assim Que uma mulher tinha Desossado Eu sentei-se na calçada Assim e chorei Vai chorei aquele dia Chorei largado E eu falei para Deus Senhor Será ser justo Né Porque querendo ou não Eu já era profissional E será ser justo Né Estar passando por isso E eu senti como uma flecha No meu coração Assim bater forte Assim E falou assim Que a gente tinha que dar graça De tudo que a gente estava passando Porque o melhor estava por vir E um dia Isso que eu vou falar Independente de religião Tá bom Um dia eu fui na igreja também E Deus usou uma pessoa lá Para falar para mim Que O melhor estava por vir E falou tudo na minha vida lá E falou que Tudo que tinha passado Isso eu estou contando resumido galera Que Deus ia Prosperar na minha vida E ia Ia dar o melhor para mim Galera Eu saí Eu saí Eu lembro que eu peguei Minha carteira Eu fiz o Tipo eu terminei Minhas aulas Numa sexta Na segunda-feira Eu fiz o teste Passei de cara Piloto né Piloto Aí Na quarta-feira Eu estava com a carteira na mão Um amigo meu Me ligou Falou assim Jonathan Eu estou indo Em um teste Você não quer ir Deixar um currículo E eu fui Deixar um currículo Cheguei lá E o cara da portaria Perguntou para mim Você não quer participar De um Na entrevista Eu falei Você pode né Cheguei lá Com essa Cara De piazinha Era porque eu era mais novo Cabelo cortadinho Cheguei lá Tudo engumadinho Cara Tinha eu e mais 20 peão Tinha piloto de caça aérea Piloto de helicóptero Porque peão Quando se junta Um é melhor que o outro Tinha até Até piloto da NASA De foguete Galera Aí Os caras Né Conversando e tal E eu lembro Que eu conversei Com o Mato Grossense E eu fazia muita região Do Mato Grosso E daí eu falei Para o cara Falei Ah cara Eu preciso muito Do serviço e tal E os caras começaram Meio que zumbar Um especial lá Me enviado lá Foi lá e Comecei a zumbar De vir falar Que eu não tinha Cara de motorista E tal E aí Esse cara comprou A brinca Falou Não Mas ele precisa Ter cara E outra Às vezes Ele tem mais Experiência Que nós Que estamos aqui E tal E daí Eu tinha conversado Falado E ela que não tinha Registro na carteira Resumindo Fui lá Numa entrevista Cheguei lá Numa entrevista Eu lembro que Fizeram Entrevista Coletiva Saber um pouquinho Mais do coletivo E eles Foram meio que Dispensando E aí Quem ficou No individual Ele falou Não Se Eu ia provar Vai ser chamado Depois Se não provar Já vai falar De minha cara Beleza Eu peguei E eu fui E aí Eu fui Eu ia conversando Com o cara Ficava orando Em pensamento Falei Senhor Eu ajudo Que esse cara Que ele me chame Por último Que por último Eu consigo vender Meu peixe Porque eu Perto dos caras Tipo assim Eu não sou nada Vamos dizer assim E aí Cheguei lá Cheguei lá Para me fazer Entrevista Eu lembro que Eu Não vou mencionar O nome dele Aqui O meu ex-patrão Mas é um cara Sensacional Sou muito grato A ele Porque hoje Se eu sou carreteiro É claro Primeiramente É a Deus E segundamente Por ele Porque ele me deu A oportunidade Eu lembro que ele chegou Lá Ele é carequinha Vou entregar É carequinha Ficadinho Cheguei lá E aí Ele pegou E falou assim Para mim Pediu minha carteira Olhou Três meses Chapeiro Violenta A carteira Aí os caras Lá Mais Embaixo Lá Era dez anos Carreteiro Aí chegou E falou Mas você não tem experiência Não Eu tenho experiência Eu tinha uma carta De recomendação Dica número um Se você não trabalhou Com registro Pega uma carta De recomendação Eu tinha uma carta De recomendação Do meu ex-patrão E aí ele falou Para mim assim Ele olhou a carta Assim Ele coçou a cabeça Eu vi que ele Já não gostou de cara Eu falei assim Olha Eu vou dizer uma coisa Para o senhor Eu sei que perto Daquele tubarão Ali Ou seja Uma sardinha Ou seja O peixinho menor De todos Perto dele E minha experiência Perto da dele Talvez seja Meio que Zero Mas eu vou dizer Para o senhor Que se o senhor Não me dá uma oportunidade O senhor nunca vai saber Se eu sou bom ou ruim Porque Eu preciso do emprego Mas eu também Preciso de uma oportunidade Falei assim Daí ele pensou E eu vi que ele Bão sonho Falei Vou dar mais uma E eu vou dizer Para o senhor Se o senhor Me dá uma oportunidade Falei assim E eu vou falar Que nem eu falei Veja se isso O senhor vai dizer Eu falei assim Não precisa você nem Me dar uma Falei assim Não precisa nem você Me dar uma Me pagar Eu fico aqui Uma semaninha Só mandobrando O caminhão Para você Faça o que você precisar Só para você ver Como eu sou bom Aí ele pensou Ele falou assim Você mora onde? Eu falei Ele falou assim Eu não posso dizer Nem que sim Nem que não Que não cabe a mim E ele falou na galera Ele passou como gerente Ele falou assim Não cabe a mim Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou avaliar Aqui o teu currículo E aí qualquer coisa Eu te ligo Eu falei Não, mas pode ligar Que a hora que o senhor ligar Eu vou me fazer o teste E eu vestir o camisão E o senhor não vai se arrepender Peguei na mão dele Sim Apertei forte Vem forte Já Olha as crianças ali Aí ele falou assim É amor Só me judia Só Não tem que falar assim 24 horas por dia Me apertando E esganando É amor É amor Galera Ficou Nossa Fica judia Eu não vou mentir Para vocês Eu fui meio que Tipo Ah Imagina Perto daqueles caras Ah E ele perguntou Para mim assim Eu tinha recém tirado a carteira de carreta Lembra que eu falei para vocês E ele perguntou Para mim assim Tem Tem Se fosse fazer um teste A carreta Você faria Eu fui sincero Eu falei assim Olha Vou ser sincero Seu Seu colega Falei assim Olha Se o senhor me dar um teste na carreta Provavelmente Eu vou reprovar Porque eu não tenho experiência Tocar para frente Eu tenho certeza que eu levo a qualquer lugar Mas na hora da manobra Eu não sei manobrar Falei assim E outra Eu preciso da vaga de emprego Eu preciso da vaga de emprego No truque Daí Já é uma coisa que eu domino Daí ele pensou E falou Não Tá bom Eu cortilo E eu fui embora Fui sincero com ele Né galera Porque eu poderia falar Não Eu sou carreteiro Mas não isso Não era carreteiro Né E aí Beleza Fui embora Isso era numa quarta Na quinta Passou sexta Daí na segunda-feira Esse meu amigo Que tinha ido comigo Ele pegou e me ligou Falou João Os caras ligaram pra você? Eu falei Não Ah cara Os caras não me ligaram também Ah acho que eu vou ligar lá O que você acha? Falei Cara Não você já tem Pensei Não você já tem E aí ele ligou Passando uns 15 minutos Eu me ligar Ah rapi Refugaram Eu não quiser Eu pensei Nossa Se não quiseram ele Imagina eu né galera Imagina eu E eu falei assim É Cara Então né E aí tipo Fiquei desanimado Não vou mentir Fiquei desanimado Só que eu tava panfletando Currículo 3x4 Eu ia pegar uma pastinha Enfriado debaixo do braço E ia chegar Nas transportadoras E ó Currículo Currículo Meus amigos Meu amigo Mário Portela Cara sensacional Olha Ele fala Que é o meu padrinho Da estrada Um cara que Nossa É meu amigo Sutiã Que eu guardo No peito Porque ele me levou Na transportadora Que ele trabalha E levou lá Falou assim Olha Falou assim pro gerente dele Na minha frente Falou assim Contrata ele Dá uma oportunidade Pra ele Que eu levo ele Pra viajar comigo Eu levo ele Pra viajar comigo Eu ensino ele Do jeito que vocês querem E eu divido O meu salário Que se for preciso Só pra vocês Dar uma oportunidade Olha Quem que faz isso galera É um Foi o que um pai Falinho pra um filho Portela Espero que você assista Esse vídeo Cara você Nossa Eternizado meu coração Sempre Não só ele Teve um outro amigo Meu também Que a gente perdeu o contato Mas também tentou me ajudar Mas infelizmente Não deu Porque hoje em dia Infelizmente é Assinatura Se você não tiver Um carinho Na tua carteira Vou dizer pra você Que você tem que ter Uma indicação muito boa Um padrinho muito bom Vou contar minha história E depois o próximo vídeo Vai ficar com as dicas Pode ser? Vamos melhor assim? Na terça-feira Eu lembro que eu tava Tava em casa E aí eu tava Me preparando assim Tipo Preparando pra mim Sair e entregar o currículo Aí tocou o telefone Tocou o telefone E era do transportador Ligando pra fazer um teste E eu fui fazer o teste Eu lembro que era pra mim Uma hora Tipo era dez horas da meia Onze horas da meia Eu tava na porta Da empresa Será? Você tava ansioso? Cheguei lá Galera Eu não vou mentir pra vocês A gente Eu acho que Os motores aí Que tão me assistindo Acho que todos A gente fica nervoso Embora que a gente seja profissional A gente fica nervoso E eu cheguei lá E tal Aí ele me deu um Ford Cargo Pra eu fazer um teste E eu não tinha Se eu mentir Se eu falar pra vocês Que eu tinha intimidade Com reduzida Tô mentindo Porque eu aprendi ali também Aprendi na raça ainda E aí eu fui fazer um teste No caminhão reduzido Cheguei lá E tal Sai Tudo certinho E fui tirar reduzido Fui colocar reduzido E o diferencial Veio quase estourou Aí eu vi que ele anotou Falei Meu Deus do céu Já me aprovou As pernas As pernas Galera Fazia assim Uma perna Uma na outra Assim As pernas gordas As pernas As pernas Bati E eu fui Daí eu peguei Fui lá Falei Meu senhor E eu orando Em pensamento E aí eu fui fazer o teste E eu me lembro Que tava saindo Uma carreta Assim do posto Eu olhei pro retrovisor Dei a seta E dei a abertura Pro cara sair O cara pegou E buzinou pra mim O cara buzinou Aí ele saiu na pista E eu voltei Pra minha faixa De direita E mantive E eu vi que ele anotou Beleza Fui embora Fui embora Não reduzi mais Não reduzi mais Aí na subida Só falei Ah voltei mais uma marcha Ah não Tentei reduzir mais uma vez Vim que não deu a boa Daí ele só falou pra mim Não precisa reduzir não Só volto mais uma marcha Voltei ali Também dentro do giro Fazendo média Fui embora Cheguei lá na hipótese Mandou manobrar Fui lá Manobrei Coloquei no meio dos caminhões Lá num lugar bem apertadinho Eu não sei porque Testa carreta também Se ele estiver me assistindo Ele sempre gostava De colocar a gente Nos lugares Nos becos Assim Nos lugares bem apertadinhos Passava só o retrovisor Às vezes Nem a porta Que dava pra abrir quase E E foi ali galera Foi ali que eu comecei Como profissional Como profissional Assim E aí Ele falou assim pra mim Assim Olha Gostei da tua atitude Ele só falou isso pra mim Gostei da tua atitude lá atrás A abertura que você deu lá pro rapaz Isso condiz no profissional Ou seja Aquela abertura Salvou eu Porque se eu falar que eu fui bem Eu até só tô mentindo Tô mentindo Não fui bem Eu fui horrível Eu vou falar que se eu fosse avarista Eu não tinha minha passada Porque eu tava muito nervoso Aí eu olhei pra ele E falei assim Muito obrigado Pode ter certeza Que eu vou ser uma ótima contratação Aqui na empresa E eu vou vestir minha camisa E assim foi galera Em seis meses Em seis meses Eu era carreteiro Será só vestir minha camisa Em seis meses E não foi porque eu puxei de saco Porque tudo é pela honra E a glória do Senhor Lembra ali na anterior Que eu falei que Deus ia me honrar E Deus honrou Em seis meses Eu Tenho um grande amigo E também o Rodrigo O Rodrigo O Pará Também vai estar assistindo O Gauchinho Que é a galera ali Das antiga É Vou falar uma coisa pra vocês galera Eu trabalhei Lá só tinha dez cavalos automáticos Eu fui um dos que pegou Cavalo automático Porque Eu era assim Eu chegava Nunca reclamei Nunca Fiquei Ah eu não vou lá Não cara Eu pra mim Quando eu tirei minha carteira Quando eu tirei Peguei minha CNH Eu peguei minha CNH Pro cara apontar pra mim A direção Não tem aquela música É só me apontar É Só me apontar a direção Alguma coisa assim Enfim Quantas vidas e vindas Meu Deus quantas voltas Essa música eu queria falar Galera Eu só queria isso Só queria uma oportunidade E ele me deu a oportunidade E eu vestia a camisa da empresa Então eu vou dizer pra você aí Vista a camisa da empresa Não tenha preguiça Ah eu não gosto de fazer Rio de Janeiro Ah eu não gosto de fazer Nordeste Ah eu não gosto de fazer Manaus Ah eu não Cara Se você não gosta Uma dica minha Se você não gosta Não entre Não entre na empresa Ah eu não gosto de fazer Mercosul Não entre numa transportadora Que faça Mercosul Ah eu não gosto de fazer Nordeste Não entre numa transportadora Que faça Nordeste E em todas as transportadoras Que eu entro Eu pesquiso Aonde que eles vão O que que eles fazem O que que eles carregam O que que eles deixam de carregar Quais são os clientes que ele atende Se eu faço uma lista O que que eles O que que é bom O que que é ruim Poxa eu coloco Me coloco na Na balança Quando a gente tá começando Infelizmente a gente é escolhido Sim Hoje Um ano de carteira Que você tenha Você deixa de ser Escolhido Pra ser Um escolhedor Pra você poder escolher Beleza Então fica essa dica aí Quem quer oportunidade É Isso eu tô falando assim Pra quem tá Tô baseando Quem tá Buscando uma oportunidade Assim como também Quem já é profissional Né Porque às vezes Acontece muito a situação O cara ele Vou colocar no Mercosul Eu sempre falo Eu mostro a realidade Não é cru O Mercosul é Pra quem gosta de dormir E comer Que nem eu Eu gosto Violento o serviço Que eu gosto Mas assim Se você não gosta Não faça Nem entre Nem entre Ah pra empresa Você atende Brasil Atende Mas uma hora ou outra Vai sobrar o rabo de foguete Pra você ir pra lá E aí você vai dizer Não Beleza Você não é obrigado Não tô falando Que você é obrigado Mas Mas Acredite De dez pontinhos Vai ficar com nove Vai ficar com oito Vai ficar com sete É aquilo que a gente Comenta Né Quando você Tem o seu próprio caminhão Você tem esse poder de escolha Sim De escolher Ah Quero ir pra tal lugar Ah eu não gosto de fazer aquele lugar Não vou pegar a frete Não vou pegar a frete pra lá Exatamente Exatamente Agora quando você é funcionário Você não tem esse poder de escolha Sim Entendeu Então Faça com louvor Porque lá na frente Você vai ser bem recompensado E eu vejo assim galera Vou falar Talvez até polemizar Isso que eu vou falar Tem muitos motoristas Que o cara fala assim Eu não vou lá Bata no peito Eu não vou lá Eu bato de frente Beleza Beleza É aquilo que eu falei anteriormente Cada cabeça Sua sentença Então assim Você não vai Você não vai Beleza Você não tem que se puxar saco Mas você tem que mostrar Pra que você veio Eu penso assim Eu não gosto Eu vou ser sincero Eu não gosto do Rio de Janeiro Eu não gosto Mas eu tô falando mal dos cariocas Não tô falando mal dos cariocas Eu não gosto Porque vamos Convêmos Colegas Pra nós Que se trabalha com transporte É uma zona de risco Uma área de risco Mas assim Nada contra os cariocas Gosto muito Gosto do povo Como eu falo Um povo É Receptivo Um povo Uma galera gente boa demais Quando tem pra ajudar Pega pra ajudar mesmo Só que eu não gosto Eu não gosto Não gosto do calor Porque eu gosto da região fria Eu não gosto do calor Eu já não gosto Mas assim Tem que ir pra lá Vou Vou reclamar Não Se eu não quiser ir pra lá Eu tenho duas opções Ou eu escolho uma rota Uma empresa que não faça essa rota Né Ou Faço um lindo Belo Mercosul Que eu gosto Mas agora Tô impossibilitado Então assim Eu tenho Essas duas escolhas Né Ai mas brigar Não me condiz Não é pra mim Bom Eu acho que a gente vai mudar Um pouquinho do contexto Que eu falei Que ia ser Dicas O vídeo de dicas Vai ser o vídeo Caminhozinho mais velho Vale lembrar Eu comecei Com o caminhozinho mais velho Mais velhinho da empresa Eu acho que até tem uma foto Com esse caminhão Se tiver Eu vou colocar na edição Beleza Mas eu vou tentar Colocar uma ordem Comecei com 710 1113 960 814 814 Do que lá fora Era assim Reclamei Não Hoje Onde seu tônico Eu tô Tudo pela honra E a glória Do Senhor Jesus Porque a palavra do Senhor Diz que a gente não deve Ficar murmurando A gente tem que abençoar O trabalho da gente Você tem que trabalhar Quando você pegar um caminhão Quando você pegar uma obra Você que é pedreiro Quando você pegar um Qualquer coisa que você for fazer Com o médico Quando for pegar ali Imagina que ele tá cuidando Da mãe dele Imagina você pedreiro Que você tá construindo Uma casa pra você Você é motorista Imagina que você tá É tua empresa Então você trabalha com Como se fosse pra você Pra dar o melhor pra você Ah, meu patrão não reconhece Cara, procure outro patrão Teu patrão não te merece Você tem que ser o melhor Mas teu patrão não te merece Então procure outra empresa Procure outra vaga Procure comprar um caminhão pra você Talvez você tá perdendo dinheiro Talvez você tá perdendo teu tempo Trabalhei num 24-24 Meu amigo saiu O QR Pastor Ele saiu Tinha um 16-20 sobrando Me peguei no 16-20 Bom, aí eu vou contar uma história Bem interessante Bem rapidinho pra vocês Pra não me alongar muito Eu tava conversando com o guardinha Porque pra mim Eu não tenho distribuição Eu converso desde com o faxineiro Mato da risada com o faxineiro Até o Delta Patente Até o dono da empresa Se ele me der a liberdade Claro que tudo com, né Tipo assim Tudo com uma postura, né Mas eu gosto de conversar De igual pra igual com todo mundo Não fazendo... Ah, porque o cara é... Não, interessa Cara, sendo gente boa Pra mim é o que importa E eu tava conversando com o seu João Lá E aí ele... Nessa conversão ele desceu Esse caminhão Lembra o caminhão que eu fiz o teste? Era um caminhão gabinado Já era um caminhão mais novo Tal, topzinho E ele falou assim Ó, que um dia você tá naquele ali E eu falei Ah, é difícil, né Porque eles são os mais velhos Ele falou assim Você não tem fé? Olhou assim Você não tem fé? Eu falei Fé eu tenho de sobra E ele falou assim Então recebo Eu falei Amém Galera Em um mês eu peguei esse caminhão Em um mês Você vê? Tudo é uma Pela honra e glória do Senhor Jesus Ah, e daí Trabalhei um mês Com esse caminhão Daí fui pra carreta E aí Quando eu trabalhei Na outra transportadora Também Que eu saí dali Com gratidão Foi pra outra transportadora Também peguei o rabo de foguete Fiquei num VN lá Fazendo uma transferência Aí peguei até um cacha seca Um carro Cacha seca Nem sei que calibre Aquele bicho lá Aí Depois fui pra um 2018 Tudo em couro e tal Nossa Já sei que tava de pé na patrola E peguei um 2020 Acho que é um 2020, né? É um 2020 Era não Um 2020 Então assim Lembra que eu falei pra vocês? Lá Realça Deus falou que me honrar Me honrou Entrei na Grau Vocês que acompanham o canal E sabem Tava com um 440 Dois 440 que eu trabalhei Vocês viram alguma vez Eu murmurando Xingando Toda honra Toda grau pro Senhor Jesus Hoje eu tô nesse caminhão aqui Não é meu Eu tô em presa Mas eu tô felizão Ah E eu vou mostrar Eu vou encerrar esse vídeo Em bom e alto estilo Vou mostrar pra vocês Uma novidade Mostra pra eles Nem eu sei da novidade Do nosso litê Ah, sim Tem que mostrar pra vocês, né? Então, pera lá Vocês querem ver? Coloca nós aí Galera Agora não vai ter como vocês não reconhecer A gente Porque, ó Vou mostrar pra vocês O que a gente fez Olha ali, ó A frase do nosso canal Aonde Deus te colocar Sempre será o melhor lugar Agora não vai ter como não reconhecer Quando eu passar por aí Ó Agora não tem desculpa Pra não chamar eu e a Jéssica Pra tomar aquele café Quer ver, ó Olha ali, ó, galera O que vocês acharam? Hein? Um jovem carreteiro Cola com nós O que vocês acharam do letreiro? Curtiram? Espero que sim, né? E agora, ó Como eu tava falando Tem desculpa mais Pra não chamar a gente Pra tomar um café aí Ah, mas eu não reconheci o caminho Ah, conta a outra Agora ficou o letreiro E aí os bonés Daí, ó Fica impossível Vocês não saberem Tá louco, né? Só se nós ficassem pendurados ali fora Ali, dançando ali Beleza? Bom, galera Peça desculpa Aqui tá Meu Deus do céu Tá longo esse vídeo aí Acho que vocês não vão curtir Mas esse vídeo Porque ficou longo Mas é isso aí Que Deus abençoe cada um de vocês Espero que vocês tenham curtido E o próximo vídeo Vai ser sobre Dicas de Como pegar uma primeira oportunidade Beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês E já sabe, né? Tamo junto